Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Janaína, você está no canal Nina e Suas Letras e no vídeo de hoje teremos a Poxy! Nada programado, hoje é uma segunda-feira, último dia do mês, dia 30, falei preciso ir aos correios gente, cheguei com essas duas caixas enormes, que uma inscrita aqui do canal super querida me enviou eu sempre costumo fazer, a gente, eu estou cansada porque está pesado isso aqui eu costumo fazer os unboxings, tudo que chega lá no Instagram, inclusive se você não me segue arroba Nina e Suas Letras, eu costumo postar tudo em tempo real, mas como foram duas caixas que estão realmente muito pesadas, falei, está aí uma boa oportunidade para fazer o unboxing para o canal há muito tempo que eu não faço e estou curiosíssima para começar a abrir isso aqui vou começar por essa daqui, seria legal eu abaixar a câmera, né gente? mas tudo bem, eu vou ir assim abrindo e vou mostrando para vocês, combinado? inclusive, eu sempre deixo no box de informações os dados da minha caixa postal, se você quiser enviar certinhas, Dona Nina vai ficar muito feliz gente, estou abrindo, olha, estou dizendo que é tudo realidade, é verdade, eu podia ter uma câmera filmando embaixo, nós estamos trabalhando com isso gente, eu estou muito chocada, que é isso aqui eu realmente estou muito chocada caramba, caramba gente, eu estou sofrendo para abrir, tá? putz, não acredito, não acredito eu sou muito apaixonada pelos clássicos e quem acompanha o canal aqui sabe disso nossa, só livrar, não estou acreditando não ai gente, estou ficando nervosa meu Deus ratos e homens do John Steinbeck eu sou louca para ler esse livro louca para ler esse livro ai meu Deus, que emoção gente ela mandou o Corcunda de Notre Dame Vitor Hugo nessa edição do clássico Zahá ai gente, eu estou lendo agora o Conde de Monte Cristo também foi essa inscrita que me mandou e, ai, estou chocada o Conde de Notre Dame ó, o Conde de Notre Dame é uma maluca o Corcunda de Notre Dame será que eu falei o Conde de Notre Dame? a pessoa emocionada estava falando um monte de besteira ai gente, o processo do Kafka fica vou ficar com duas edições porque eu ganhei uma outra edição também de aniversário nossa, olha que lindo esse corte uou que edição bonita ah, estou chocada o Mestre e a Margarida gente, eu queria muito esse livro estou assim, ó ó meu Deus do céu Crime e Castigo Dostoyevsky como eu desejei isso aqui gente, vocês não tem ideia os irmãos Karamazov Dostoyevsky ele tem os dois volumes, ó gente, estou chocada estou assim, chocada em Cristo não tenho palavras primeira caixa já foi eu estou muito chocada eu preciso confirmar mas eu acho que vários desses livros são do Projeto Mindlin acho que 2020 está garantido, hein vou abrir aqui a próxima caixinha ai meu Deus do céu estou estou na zumbi, gente estou sem palavras ai, quase que me machuquei a pessoa fica tão empolgada ela vai, se machuca que monte meu Deus do céu olha aqui, gente olha a quantidade de livros gratidão, gratidão nossa, é o que eu posso enviar para o universo para você que me enviou esse monte de presentes caramba putz gente olha, tem várias novidades aqui para mim, viu coisas que nossa, vamos lá é, eu acho que ela realmente está entendendo essa vibe que eu estou agora é o grande precursor de mindfulness a arte de viver eu estou gostando dessa pegada assim, de desenvolvimento pessoal de conexão com com algo transcendental de conexão com a minha verdadeira essência é, de conexão com a minha centelha e vou ler, com certeza estou super assim eu amo os clássicos mas eu estou muito nessa vibe também a arte de viver e trabalhar em plena consciência que demais gente, eu vou, claro vou ler isso aqui tudo é, não conheço esses autores, tá então, para mim super novidade mas é o mesmo Tich Nhat Ham interessante, hein vamos ver o outro medo sabedoria indispensável para transpor a tempestade é do mesmo Tich Nhat Ham vamos ler sobre ele é um poeta mestre zen e ativista da paz ele nasceu no Vietnã mas vive no exílio desde 1966 em uma comunidade de meditação Plum Village que ele fundou na França ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz por Martin Luther King Jr é autor de... nossa, que sensacional nunca tinha ouvido falar gente, já quero ler assim ó, vou devorar isso aqui sem lama não há lótus nossa, eu estou tão apaixonada com toda a simbologia com as inúmeras simbologias que estão por trás da flor de lótus é o mesmo autor Tich Nhat Ham que maravilhoso como ter coragem serenidade e confiança a sabedoria de Yogananda que bacana um dos primeiros mestres a introduzir o yoga no ocidente enfatiza a experiência íntima direta do divino que ele chamava de autorrealização que sensacional gente eu estou muito nessa pegada muito nessa vibe como ter saúde e vitalidade Paranhança Yogananda é isso? Paran... Paran... nossa, eu estou lendo que é uma coisa maravilhosa gente, mas vai dar certo tá? os cinco níveis de AP com a sabedoria tolteca para o mundo moderno Dom Miguel Ruiz Jr que legal gente que sensacional tô assim apaixonada Mike George o sistema imunológico da alma a jornada de autoconhecimento para se libertar de todas as formas de desconforto nossa, que sensacional gente eu estou assim mostrando rápido porque eu quero aproveitar isso aqui entendeu? depois que eu desliguei essas câmeras aí ai, Oxo eu gosto muito eu li um livro do Oxo vai, fala que eu gosto mas li um livro eu estou assim, né? estou fã maravilhosa mas iluminações da alma meditações e aforismos para o bem viver eu gosto pra caramba do Oxo acho uma figura que rompe com vários paradigmas e eu sei que tem muita gente que fica meio assim com a filosofia dele mas eu acho muito legal emoções liberte-se da raiva do ciúme da inveja e do medo também do Oxo que maravilhoso alegria a felicidade que vem de dentro dicas para uma nova maneira de viver gente gente aprendendo a silenciar a mente esse eu tenho ele vem até o cdzinho também esse é maravilhoso aprendendo a silenciar a mente precisamos eu não precisava ler isso aqui maravilhoso vou ler de novo ai esse eu já tinha visto na livraria qual é o sentido da vida destino, liberdade e alma eu acho essa capa toda bonita não é linda? maravilhosa Oxo viva a sua própria maneira a rebeldia de ser você mesmo em um mundo que conspira contra a sua individualidade nossa senhora esse subtítulo aqui é maravilhoso hein minha gente olha senhores o que dizer só senti só senti eu vou tentar mostrar igual aquela vez sabe que eu fiz um unboxing de aniversário que eu tentei mostrar tudo que caiu e um pacote todo de clássicos maravilhoso e o outro pacote para alimentar a minha alma ai que incrível gente que incrível olha vocês que me acompanham por aqui vocês leitores telespectos vocês são as melhores pessoas do universo vocês estão entendendo tá preciso comprar agora uma estante porque essa daqui ó que eu comprei pra essa casa que eu tô agora já tá tudo cheia já tá ó lotada uma, duas, três quatro trateleiras não cabe mais só vendo que tá aparecendo livro aqui tem livro ali pois é mas olha que coisa maravilhosa livros podem continuar chegando que eu dou que eu dou o meu jeito tá de onde colocar a minha estante da outra casa do apartamento tá lá porque foi planejado né então não tem como tirar ah gente vou tentar juntar tudo juro vai dar certo não sei pode ser que não não pode ser que não Janaína mas olha vou tentar gente eu tô chocada tô assim chocada em Cristo gente olha isso vou subir meu pai amado glória a Deus obrigado universo obrigado obrigada obrigada inscrita querida tô assim em êxtase tô emocionada eu vou precisar um tempinho pra poder namorar esses livritos aqui com calma quero ler tudo quero começar por onde tem que começar por tudo assim no caso ai muito obrigada muito obrigada a você que está me assistindo até aqui não se esquece que todos os links estão aqui no box de informações tem link de caixa postal tem link de wishlist é o que mais que tem tem o link também pra se tornar padrinha do canal se você quiser padrinhar a pessoa que vos fala tem também link de compra da Amazon lembra quando vocês forem comprar na Amazon lembra de usar o meu link porque aí você ajuda o Nino em Suas Eitas com uma pequena comissão sem pagar nada a mais por isso agora também a gente tem grupo lá no Whatsapp grupo lindeza grupo litera news eu envio conteúdo todos os dias final de semana no sábado é algo pra gente poder bater papo então é um grupo muito lindo se você é pessoa dos livros olha você está lá tá porque está muito lindo é só clicar no link que você já é redirecionado direto o que mais de recado já falei do Instagram Facebook também eu costumo tudo que eu compartilho no Instagram eu posto no Facebook então fica mais uma rede tem também o meu e-mail pra quem quiser conversar comigo e a gente se vê no próximo vídeo um beijo e até lá tchau